Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. O que me faz andar de cabeça erguida e não me sentir facilmente abalado pelas lutas e provas da vida é a fé que eu tenho em Deus. Eu creio que Ele está comigo, que Ele nunca me deixou e eu sei que enquanto eu viver em cima dessa terra, Ele estará comigo. Porque o Senhor Jesus disse, estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. É importante essa comunhão com Deus, esse acreditar na Sua Palavra e nas Suas promessas. É o que nos dá o sustento, a força para caminhar. Pensando assim, tendo essa crença viva dentro de nós, estaremos preparados para os desafios que surgirão à nossa frente. E são muitos. Não pense você, meu irmão e minha irmã, que a gente está num mundo em que as coisas vão ficar melhores. Elas vão ficando piores a cada dia. E a igreja tem que ser forte. E a igreja somos nós. Cada um de nós é templo e habitação do Espírito Santo. Vamos ser guerriados. Vamos ser combatidos. Muitas coisas se levantarão contra nós e até pessoas. Talvez tomadas por algum espírito de inveja, de cobiça. Simplesmente de perseguição. No entanto, A gente será vencedor. Porque sabe que não está sozinho, como falamos. Deus guerreia conosco. Então, no mundo que vai piorando cada vez mais, devemos nos consagrar, devemos nos santificar e acreditar no operar de Deus na nossa vida. Ele faz obra. Ele faz milagre. Dirijo essas palavras para você. Que está aí cheio de provação, cheio de dor e angústia no coração. Para te dizer que se você tiver fé, se você acreditar piamente em Deus, o melhor já está te reservado. Seremos perseguidos, mas não seremos vencidos. É o que está na Santa Palavra. Tudo o que está escrito na Palavra, que é promessa, que me traz força, eu acredito. Tudo o que é doutrina, tudo o que é cobrança para nós também, a gente deve seguir, respeitar e andar de acordo. Porque isso nos abrirá as portas para que a glória de Deus todos os dias se manifeste na nossa caminhada. Eu sempre vou acreditar que estou no mundo cheio de treva, mas que ando na luz. Para mim é sempre dia, porque eu estou em Cristo. Eu estou na Palavra e você também está. A Palavra de Deus sempre será lâmpada para os nossos pés, sempre será lâmpada para os nossos caminhos. é muita pedra, é muito laço, é muita cova, é muita rede o que a gente encontra à nossa frente. Mas em nada tropeçaremos, em nada cairemos. Não cairemos nos laços do passarinheiro, nas redes que eles armam para nós, os nossos adversários, nem em sepultura alguma. Porque essa luz nos faz enxergar de longe o caminho. E mesmo quando enxergando para nós for muito difícil achar um desvio para um perigo, para uma armadilha armada, eu creio que aí Deus manda os seus anjos e eles fazem uma obra e o Senhor por eles nos livra de todo o mal. Levanta a sua cabeça aí, meu irmão e minha irmã, como eu tenho levantado a minha cabeça aqui. A luta está grande, cada dia aumenta mais, é urso, é leão, é lobo, é raposa, é raposinha, é javali, é fera de tudo quanto é jeito querendo nos devorar ainda vivos. Mas eu tenho uma certeza muito grande que não conseguirão. Porque o Senhor, Ele nos ama e Ele prometeu nos proteção. Então, na sua luta, na sua prova, creia que Deus está com você, que não tem nada perdido. para os nossos olhos, aquele monte que a gente enxerga é intransponível, é um obstáculo que a gente não dá conta. Mas sob o olhar de Deus, sabendo que a gente detém pela fé o poder de Deus na nossa vida, pela fé aquele monte ele se move. Os rios que aparentemente são gigantes, que também se apresentam à nossa frente, eles se abrem. Deus deu uma capa para mim, Deus deu uma capa para você. Uma capa que te protege da chuva, do sol, dos perigos deste mundo. E quando aparece alguma coisa e aquilo ali diz, agora é só um milagre, é só você tocar essa capa da sua fé. Como Elias tocou, Eliseu tocou, como Moisés tocou lá o cajado no mar vermelho, as águas se abrem e você passa e você canta a vitória. Estou te trazendo essas palavras para dizer para você não perca a sua fé, não desista dos seus sonhos. Apesar da luta, apesar da guerra, de tudo que se levanta, Deus preparou momentos especiais para nós. Momentos de alegria, de felicidade. O inimigo pode nos perseguir por um momento da nossa vida por permissão de Deus. Ele persegue, é o papel dele. Mas tem tempo que Deus nos esconde tão bem escondidinho porque é tempo de alegria, é tempo de descanso, é tempo de repouso, é tempo de aproveitarmos a família, celebrarmos as nossas vitórias, comermos, bebermos daquilo que o Senhor preparou, comemorarmos o nosso trabalho. Você percebeu, tem época que é uma época de paz, porque se fosse tribulação e guerra todo dia, a gente não suportaria. Eu quero dizer para você que Deus está vindo aí, meu irmão, minha irmã, para te preparar uma mesa farta. Você vai se reunir com as pessoas que você ama, com seus amigos, com sua família, e vai se alegrar. Você hoje diz, mas eu estou chorando tanto, é noite na minha vida, é inverno. E eu digo para você, a noite está passando, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã e o inverno está indo embora, está chegando aí o verão, a primavera, para você comemorar aquilo que Deus vai colocar na sua vida. você serve um Deus de vitória, um Deus que tudo pode fazer por você. Então eu trago essa mensagem aqui, hoje, mais uma vez, para te dizer, não duvida não, tá? As promessas de Deus estão de pé na sua vida e saiba, para Deus, não há nada impossível. Ele querendo operar, ninguém impedirá. E repito, em tantas mensagens que a gente faz, essa frase aqui, se você pode crer, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. A providência que chegará na sua vida virá de Deus, mas o ponto de partida é a sua fé, é o seu acreditar que o Senhor te ama, que Ele está com você, que Ele nunca te deixou e jamais te deixará. O inimigo não vai fazer festa na porta da sua casa, não vai invadir dançando o seu quintal, não comemorará, não comemorará a sua queda, porque Deus é com você e Ele espaventará todo o mal na sua vida. eu que estou aqui te transmitindo essa mensagem, já passei e passo por tantas coisas, mas eu não desanimo. A minha fé é como um monte de sião que não se abala, que a sua também seja assim. Capitou aí a mensagem? Ficou feliz com o que eu te falei? Então levante a sua cabeça e vai para a sua vitória. Ela está chegando. Só depende de você, porque Deus está com você. Não tenha medo. Hoje você está aí no vale da sombra da morte, mas o Senhor está com você. Hoje você pode estar aí numa fornalha de fogo, não tema, Deus está com você. Ou você pode estar aí numa cova cheia de leões, não tema, Deus está com você. Ou você pode hoje estar aí diante de um tribunal humano que te julgue injustamente, não tema, Deus vai fazer justiça na sua vida. Só tenha fé. A sua fé te libertará. E creia em Deus. Mais uma vez, repito, para Deus não há nada impossível. E Ele vai trabalhar na sua vida como já trabalhou tantas vezes. Não fique de braços cruzados. Palavra de Deus só cumpre na vida daquele que batalha, acredita e faz a sua parte. Faça a sua parte e chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos mesmo, cairão fartamente nas lavouras que você plantou. Hoje é uma sequidão lascada, não é? Mas amanhã vai ter produção, vai ter fruto. Sabe por quê? Porque a figueira já deu seus figuinhos. As vides já estão em flor. onde tem flor tenha certeza é sinal de que virá fruto, muito fruto. Seu cesto está vazio, seu celeiro também, mas amanhã pelos cestos que serão enchidos, o seu celeiro será farto e os midianitas não vão levar mais o que é seu. Essa é a mensagem de hoje. Deus te abençoe. Deus seja louvado. Deus te abençoe. 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 Amém. Amém.